Não fique com raiva não, eu só quero fazer umas entregazinhas de bike, homem. Mano, você tá entrando nessa historinha pra boi rugir, irmão. Sai dessa, Joe. Não, rapaz, é só um jeito de ter uma vida mais saudável e de fazer Lorona olhar mais pra mim, entendeu? Ok, Lorona te olha todo dia, a todo momento, Joe. Você me entendeu, é olhar de uma forma diferente, entendeu? E pra me ajudar, você podia andar de bicicleta também, homem. Mano, você tá perdendo a loção das coisas, Joe. Eu não vou andar de bike, posto final. Rapaz, eu nunca te pedi nada na vida. Nunca me pediu nada? Tá sempre me pedindo coisa, mano. Daqui a pouco eu vou ter que abrir um prostocólogo pra ver qual é o seu próximo pedido. Tá bom, então pela duzentésima vez. Quebra esse galinho pra mim, vá, só. Eu não vou misturar essa brisa não, mano. Moto é moto, bike é bike e vice-versa. Tá certo, bichinho, vai ajudar não, né? Vou pedir a Veloso, porque ele sim é um amigo de verdade, viu? Para, você tá dando um soco em ponta de vaca, irmão. Geral vai saber que eu tô certo. Bora, galera, pra saúde, hein? Tem uma vida mais ativa aí, ajudar a despoluir o meio ambiente, meu amigo, entendeu? Quero ver quem quer vida ativa pra ajudar a despoluir o meio ambiente. Vai, planeta! Terra! Fogo! Água! Paração! É sério isso? É bem sério isso. É, é, é. Gostasse? Esse aqui eu comprei no tatuapé. Aguenta a resistência aqui, viu? Caraca, capacete irado, velho. Ele deu até vontade de voltar a andar de bike. Vai aí. Ah, não, nóia, parou, mano. O mundo tá acabando mesmo, Joe. O mundo tá acabando? Vou ligar pra Flavinha agora, passar no mercado e comprar papel higiênico. Flavinha? Alô? E aí, gatinha? Queres dar uma voltinha na minha bike? Ah, acho que eu quero dar uma voltinha. Quinta série perde, viz? Ai, que sede. Não, eu vou vir aqui. Não, eu vou vir aqui. Você fez שψ Actividade? Não, eu vou vir aqui de novo. É só pra ficar um teatral, velho. E se mover aqui, se vê aqui, tem de novo. É só pra ficar aí. Tchau.